Barranço! Começa a dançar, adiante que ninguém segura E o corpo chacoalha pra lá e pra cá Vem, vem, oi! Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Vem, meu amor, nessa levada que eu vou Não me deixe só, na multidão eu tô que tô É brilho e é emoção, no mar da Bahia Cante vem comigo, na mais pura alegria Ai! Esse é o Polotum! Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Balança aí, vamos, meu amor! Ei! Aqui balança o meu estômago Se é na balança, se joga e não acha o ventre do clima Batendo na palma da mão É pura adrenalina, quem vê se encanta Se empolga e começa a dançar Radiante que ninguém segura E o corpo chacoalha pra lá e pra cá Chegando o meu estômago, joga, joga Esse é o Polotum! Balança! Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Vem meu amor, nessa levada que eu vou Não me deixe só, na multidão eu tô que tô É brilho e emoção, no mar da Bahia Cante bem comigo, na mais pura alegria Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Polotum pra balançar, nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Barranço, mogu! Vem dançar, adiante que ninguém segura, e o corpo chacoalha pra lá e pra cá Vem, vem, oi! Polotum pra balançar, nesse swing se joga, dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim, diga lá! Polotum pra balançar, nesse swing se joga, dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim, diga lá! Meu amor, nessa levada que eu vou, não me deixe só, na multidão eu sou que tô É brilho e é emoção, no mar da Bahia